Super contente com o que eu encontrei aqui, a forma que me receberam. O clube é sensacional, sei o que o Londrina representa, o respeito que tem no cenário estadual e nacional também. Então eu estou chegando aqui e tenho certeza que eu farei o meu melhor aqui a cada dia e serei sempre o meu melhor para o Londrina. Eu me considero um goleiro mais tranquilo. Eu prefiro prezar pela defesa segura do que aquela defesa mais plástica, mais espalhafatosa. Claro que em determinadas bolas a gente tem que fazer o que a bola pede. Às vezes a gente pode segurar, às vezes a gente tem que espalmar. Então é uma fração de segunda que a gente tem que tomar essa decisão. E na questão de jogo, a gente está ali atrás, a gente tem essa condição de orientar os companheiros que estão na nossa frente. Ela está sempre orientando o nosso time, posicionando, para não deixar nenhum buraco dentro do campo. E como a gente vem treinando, eu acredito que a gente vai conseguir grandes frutos, escolher bons resultados, estando perto da vitória, o que não quer dizer que a gente vai conseguir a vitória. Mas a gente trabalhando dessa maneira, a gente vai estar mais perto dela. Eu tenho um acesso com o Paissandu na Série C e o título com o CSA e na Série D para a Série C com o River. Então foram momentos muito marcantes para mim no cenário nacional e estadual também. Eu tenho algumas conquistas por esse Brasil afora, com muito orgulho, com muita dedicação. Eu digo sempre isso, que no futebol não tem atalho. A gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor. Então na minha vida profissional eu penso assim, por que não conseguir um acesso com Londrina? Por que não um título? Por que não dar uma sequência numa Série B? Mas isso, lógico, a gente tem que saber aonde a gente está hoje. Nós estamos na Série C, mas eu sonho muito com isso. Do que depender de mim, eu quero e desejo muito, tenho muita fé que vai acontecer isso. Porque o dia a dia ele dá essa certeza e a gente vem fazendo isso no dia a dia. Se nós conseguimos levar isso para dentro de campo, eu tenho certeza que nós iremos atingir grandes objetivos nessa temporada.